Como que a gente consegue, com a mínima estimulação, em casos, por exemplo, que tem uma reserva ovariana maior, a gente consegue aproveitar todos os folículos e sem perder chances de gravidez? Porque quando você fala de mini-fib, bom, será que a gente usa só uma, duas injeções e não faz mais? Bom, existe um detalhe que é muito importante, que é o fato da gente poder aproveitar ao máximo teu potencial, teus hormônios naturais. Então, a técnica de mini-fib, a chave dela são duas. Uma, utilizar os comprimidos que fazem que você tenha o máximo de estimulação natural. Ou seja, todas aquelas injeções que as pessoas utilizam na fertilização em vitro tradicional são o mesmo hormônio que você tem de maneira natural. Mas, doutor, pra que eu vou injetar se eu já tenho de maneira natural? E sim, em geral, a fertilização em vitro tradicional, ela evita teu hormônio natural pra que não tenha variabilidade. Mas se você sabe como que é essa variabilidade, se você teve treinamento pra saber como utilizar teu hormônio natural, a gente tem um benefício muito grande que é, com um único comprimido ao dia, você consegue aumentar teus níveis hormonais naturais e a gente só precisa complementar com algumas injeções. Então, durante todo o período, a gente não precisa de injeções ao máximo todo dia. Por quê? Porque estamos já com um nível hormonal natural mais alto do normal. Nós vamos ter todos os dias um comprimido. Ele já produz aproximadamente a metade dos níveis hormonais necessários pra estimulação. E, logo, a gente, segundo o que a gente espera, por exemplo, uma paciente, ela tinha um FSH, uma baixa reserva variana, um FSH que estava super alto, ele estava em 20, o dobro do normal, mais do dobro do ideal. Essa paciente precisa já das injeções? Não. Ela está utilizando os comprimidos e daqui a quatro dias vamos avaliar de novo os níveis hormonais pra gente saber se ela precisa ou não das injeções. Então, essas injeções são importantes também, só que assim como vocês estão vendo, tem duas, quatro, seis injeções. Em média, o que a gente utiliza numa mínima estimulação, que a gente tem uma reserva variana normal ou baixa. Quando nós temos uma reserva variana alta, também podemos fazer, mas aí precisamos de dosagens maiores, porque a paciente vai ter uma reserva variana muito grande e a gente precisa atingir todos esses folículos e é por isso que as injeções precisam ser um nível maior também. Então, a Minifive, ela é uma técnica que aproveita teus hormônios naturais e também complementa com injeções. Pra quê? Pra que você não perca nenhum folículo que pode estar crescendo durante teu estímulo, mas é importantíssimo a gente saber quais são teus níveis hormonais, qual é tua reserva variana, qual é tua idade e qual é o teu potencial, ou seja, qual é teu nível hormonal no começo do mês. Sabendo isso, o comprimido faz uma estimulação que parece mágica, porque é incrível o quanto ele ajuda e depois nós vamos complementando com as outras injeções que são exatamente iguais da fertilização in vitro tradicional. E é importante que vocês entendam também, estou vendo um trabalho científico que diz nascidos vivos, a taxa cumulativa, ou seja, a taxa cumulativa quer dizer depois de você fazer a fertilização in vitro e transferir vários embriões ou até continuar fazendo fertilizações in vitro, né, captações durante um tempo, qual é a taxa cumulativa, ou seja, doutor, nós começamos agora, fomos durante um ano e meio, ou seja, começamos primeiro de janeiro de 2020, em primeiro de junho de 2021, quantas mulheres engravidaram, ou seja, é baixa reserva, com alta reserva, mulheres que achávamos que iria dar tudo certo, qual é a taxa cumulativa delas? Taxa cumulativa, então, quer dizer quem engravidou e quem não, indiferente dos tratamentos, da quantidade de captações que ela fez, mas durante o tempo. E o importante aqui é saber que mulheres, por exemplo, quando a gente vê aqui, mulheres que têm baixa reserva ovariana e que são jovens, ou seja, há menos de 35 anos, mas que têm uma baixa reserva ovariana, elas chegam, durante esse tempo, mais ou menos a 60% de nascido vivo. Doutor, mas o que quer dizer isto? Quer dizer que se elas continuam tentando captações, ou seja, não todo mundo vai engravidar quando tem uma baixa reserva ovariana, ou tem um baixo prognóstico, ou que fez uma fertilização em vidro e teve pouca quantidade de folículos. Mas, se ela persiste, ela consegue ter de 10, 6 famílias serão formadas. Talvez 4 não consigam, mas 6 sim. E se são mulheres mais velhas, vamos pensar aqui o grupo de mulheres que são de mais de 35 anos, e que elas têm uma reserva ovariana, têm uma reserva ovariana bem baixa. Qual é a taxa de bebês nascidos vivos? Aí sim, estamos falando de mulheres já perto dos 40 anos, e aí nós vamos ter de 10, talvez só 4, consigam ser um bebê. Mas doutor, o senhor acha pouco ou acha muito? Bom, se eu penso que nós temos um único caminho, que é fazer a fertilização em vidro, doutor, mas eu tenho uma baixa reserva ovariana, eu posso tentar engravidar? Sim, mas a gente sabe que talvez dessas 10 mulheres de 41, 42 anos, talvez, essas mulheres de 10 que comecem, que fazem 2 ou 3 captações, talvez 4 tenham seu bebê. E eu sei que isso é um pouco difícil e triste, mas a gente tem que entender que sim, 4 famílias vão se formar. Talvez 6 com 42, 43 não consigam, e essas mulheres precisam de ajuda de ovo doação, que também as clínicas, nós temos essa ajuda. Mas é importante saber que nós podemos mudar a história de 4 famílias, de 5 famílias, de 6 famílias, de 7 famílias. E aqui estamos vendo as mulheres mais jovens, por exemplo, que tiveram uma FIV, com uma quantidade menor a 9 óvulos, ela consegue gravidez? Consegue sim, e em geral engravida quase de 10. Essas mulheres, se ela persiste fazendo uma, duas captações, ou continua durante esse tempo aí até um ano, um ano e meio tentando, e não é todo mês, a gente está contando o tempo, mas contamos o tempo porque elas fazem uma, depois passam 2, 3 meses e fazem outra, e transferem os embriões e assim, mas com 2, 3 captações de 10, só 3 não vão conseguir, e 7 mulheres vão sair com seu bebê no braço. E às vezes eu sou muito técnico, e eu sei que muitas vezes vocês gostam que a gente diga, bom, e nós vamos conseguir, e vai dar tudo certo, mas também precisamos saber a informação certa, para saber qual é o caminho mais correto, para saber qual é o caminho que a gente vai percorrer, porque não tem caminho correto, o caminho que você percorre é o melhor caminho para você, o que você decidir é o melhor para você, e é isso que você escolheu, e é esse o caminho, e é só você quem vai percorrer. Então se você quer fazer 2, 3 captações, é seu caminho, e é você quem vai decidir, e é você quem vai conseguir ter o teu bebê, se você persiste. Porque os sonhos, a gente tem que correr atrás, não adianta só sonhar e ficar em casa pensando, ele vai chegar e vão me ajudar, e saber que nosso sêmen está muito abaixo, saber que as trompas estão construídas, saber que está bem difícil. E aí E aí